Quer aprender a pintar maçã assim como essa? Então, vem comigo que eu vou te mostrar um treino aqui incrível, que sim, vai te ajudar a pintar maçãs de uma vez por todas. Vamos começar trabalhando de baixo para cima, fazendo as pinceladas, dormindo assim, desse jeito, olha só. Vocês vão puxar para um lado, seguindo ali o formato da maçã, esse formato arredondado da maçã. Depois, a gente segue para o outro lado, e essa parte do meio, a gente puxa assim para cima, tá? Então, esse aqui é o primeiro movimento que nós vamos fazer. Agora, a gente vem ali naquela partezinha onde fica o cabinho da maçã, e a gente vai trabalhar aqui também, olha. E agora, já é de cima para baixo, olha. Eu puxo o movimento para um lado, depois eu venho também do outro lado, olha. E o movimento, ele não é reto, observem que eu vou fazendo uma curvinha, para poder acompanhar ali o desenho da maçã. Agora, essa parte de cima, observem bem, eu venho trabalhando de fora para dentro. E as pinceladas, elas têm que ir em direção a esse miolinho ali, aquele fundinho onde fica o cabinho, tá vendo? Então, as minhas pinceladas, todas vão em direção àquela partezinha do cabinho, tá? Fazendo assim, a gente consegue trazer aquele formato legal da maçã, a gente consegue ver aquele volume, né? Aquela profundidade, tudo bonitinho. Olha só para vocês verem o resultado que a gente vai tendo aqui. E aí, você gostou dessa aula incrível, desse treino? Que sim, vai te ajudar a pintar uma maçã? Então, já deixa aí aquele like todo especial, siga aqui o meu canal, se inscreva aí para não perder e ative o sininho das notificações. Assim, sempre que eu colocar aulas novas aqui, você será avisado pelo YouTube, tá bom? Então, até a próxima aula!